É meu parceiro, finalmente aqui, primeiro vídeo de 2022 na nossa conta aqui de Rei Piratas E meu parceiro, já vai deixando aquele like, se inscreve e ativa as notificações E compartilha com vídeo, com meus amigos, seu amigo na verdade Compartilha esse vídeo aqui, seu amigo, mano Né, vamos dar uma ajudadinha aqui no João E bom, mano, o negócio é o seguinte, vocês estão vendo, o pai tá com 24 milhões ali, né Porque, velho, eu fui um cara esperto Eu fui um cara bem esperto, pra dizer bem a verdade, né Porque hoje a gente vai o papo level 1950, tá Eu vi que muita gente até falou João, você consegue pegar o haki colorido sem precisar pegar o level 1950 Mas, mano, a gente quer e é isso que a gente vai fazer Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que nesse meio tempo de eu pegar esse level O Block Street atualizou, o level máximo não é mais 2100 e sim 2200 Mas, mano, eu fui uma pessoa esperta porque eu deixei a minha conta farmando Isso mesmo, é o Farmas, maluco, é o Farmas Então eu deixei a continha farmando Deixei a continha farmando E, mano, vejam só Nós temos status aqui que dá pra upar, né Que a gente já vai colocar aqui no melee, né, mano Eu vou colocar aqui 27, né Porque, tipo, agora mudou o level máximo E, meus amigos, eu acho que eu tenho uns 2000 kents farmados nessa conta, cara 2000 kents E a gente vai utilizar desses kents agora pra ter um pouco de vantagem Mano, como é essa vantagem que você deve estar se perguntando? Porque é o seguinte, o Block Street atualizou Veio o evento de Natal aqui, né Assim, tá Acho que o Natal já passou, mas o evento ainda não, né Mas isso é bom Pelo menos eles deram o evento Enfim, né, mano Mas Evento de Natal aí Onde você pega esses kents E esses kents você pode trocar por certas coisas Então a gente vai trocar esses kents agora E, cara, o que sobrar desses kents Eu vou utilizar pra jogar em dobro de XP Porque tem como a gente fazer isso e jogar em dobro de XP E vai ser isso exatamente que eu vou fazer hoje Eu vou pegar esses kents e vou pegar E vou upar, não Né, mano? Eu não sou beijo, não sou nada Eu já vou fazer uma compra aí Uns baguinhos, uns negócios da hora, véi E vamos de Dalio Nossa, eu achei que tava bugada essa parede aqui Mas eu tô vendo que é assim mesmo, hein, mano Vamos de Vraudis Vamos subir aqui, ó Já vamos Tele Tele Vamos subir aqui Eu não gosto de usar o O teleporte aqui Eu gosto de usar aqui, ó Nossa, parece que, tipo assim, dá um adianto do caramba, né, véi? E aqui a gente usa o minkezinho pra ir mais rápido E pronto A gente já chega na mansão Dois palitos Vamos de Dalio Caramba, mano O Blocks Fruit tá mais escuro, né, véi? E, bom, aqui do lado de fora a gente já tem, já Aqui a gente tem o Santa Claus, né, que a gente pode comprar as coisas, né Tipo assim Primeiramente ele tem um Elf Hat, né, que custa quanto? Duzentos e cinquenta quentes Ah, a gente tem dois mil duzentos e sessenta A gente tem um Santa Hat, que custa quinhentos, então, tipo assim, né E a gente tem o mais da hora, na minha opinião, que é o Trenó, que custa mil quentes Então se a gente for comprar tudo, dá mil setecentos e cinquenta, sobrando quinhentos Oh, tem uma fruta dropada aqui Aqui no Magic Elf a gente consegue comprar dobro de XP, né E o dobro de XP tá custando cinquenta quentes Então quer dizer que a gente teria Se a gente conseguiria, sobraria quinhentos pra gente Daria quinze minutos, cinquenta minutos, mais ou menos isso Aqui tem esse Grad Elf, que ele troca fragmento, né Tipo, trezentos de fragmento das cinquenta quentes Então a gente pode trocar fragmento por quente Vai, né, do que a gente quer fazer Caramba, tem um monte de fruta aqui É que, tipo assim, como a minha conta, ela ficou todo esse tempo, tipo, parada Outras pessoas devem ter entrado aqui Deixa eu ver que fruta é essa Mano, eu vou pegar todas essas frutas aqui que dá pra guardar Eu vou jogar tudo aqui, mano Porque depois elas viram um ride, tá ligado Então a gente pode colocar aqui, se alguma não der pra colocar Beleza, deu pra colocar duas ali, então tá mech Então a gente já vai jogar a verde pra cá, essa aqui pra cá Então já vamos fazer do que? Já vamos fazer de dale, mano Eu já vou aqui comprar tudo que tem pra comprar aqui, né, mano Vou comprar aqui o trenó Já vou comprar aqui também o chapéuzinho do elfo Vamos ver como é que é Que gracinha Tá, e a gente vai comprar o outro que é o chapéu do Papai Noel e pronto Pronto Tamo aí com o chapéu do Papai Noel E agora, né, o que a gente vai fazer? Eu vou comprar tudo em dobro de XP, mano Vou comprar tudo em dobro de XP Como tem que ser feito E eu já vou lá upar Cara, eu queria testar o barco Mas a gente vai perder um tempinho fazendo isso aqui Nossa, ainda tem bastante candy, né, mano Cara, eu vou comprar só isso aqui Depois qualquer coisa eu volto aqui Então deixa eu já dar um reset aqui pra gente voltar lá onde a gente tá E eu quero ver do barco, mano Quero ver do barco Eu sei que esse barco, mano Ele é bem rapidão Tipo, eu acho que talvez ele se equivale ao Nanabolt Vamos ver aqui Vamos ver se é aqui Luxring Aqui, ó Nossa, 5 mil pra spawnar ele Ah, molecote Eu sempre quis ter esse barquinho, mano Ele é muito rápido Ele é muito, muito rápido Tipo, muito rápido Eu não sei se ele é mais rápido que o Nanabolt Mas ele é rápido Mas agora a gente vai fazer o seguinte, né, meu truco A gente vai upar ele, né, mano Porque já foi uma coisa que a gente já tinha falado há um tempo, né Que a gente upar Então a gente vai upar como deve ser upado, né, mano Então eu vou aqui começar a upar E bora pro level, viu Nossa Meus amigos, estou desolado Eu acho que o Nicolas também está desolado Porque eu encontrei o Nicolas no meio do caminho, o Panty E o negócio é o seguinte Vocês viram aí que eu comprei, né Lá com os candies O dobro de XP Enfim E meu negócio é o seguinte, mano Eu... Basicamente Faltam poucos levels Pra mim, né É... Conseguir Na verdade, falta só dois E pra você, Nicolas Falta quanto? Ai, 32 Só 30 a mais Nossa, mas Tu estava perto de eu? Ah não, 22 Perdão Tu está que level? É 1928 Falta pouquinho, então E bom, gente O Nicolas não está tão perto assim Porque, tipo assim Ele foi um bom menino Isso daí eu não vou Não vou questionar ele, tá É... Por que que eu estou falando que o Nicolas foi um bom menino? Porque ele respeitou, tipo assim Quem chegava primeiro na missão Que no caso eu estava um pouco na frente Ele esperava Até porque pra gente não ficar dividindo Perdendo tanto tempo e tal E ele acabou fazendo isso Então por isso que ele ficou um pouco atrasado Mas... Agora Com todo amor, carinho e determinação Eu posso dizer aos senhores Que eu sou level 1950 Meu Deus, Nicolas Eu nem acredito Ai, eu queria acreditar também Mas não consigo João Ah Estava pensando em um negócio Mas não sei se vai dar certo O que é? Você vai... Você já consegue fazer Eu não Se você for Você sabe pra que local você vai Aí você vai lá Me fala Eu dou o bugzinho É muito errado Ah Então O pessoal falou que tem como Pegar o Haki Sem pegar o level 1950 Eu confesso que eu não sei como é que é Mas se eu for procurar Acredito que eu devo encontrar Mas tipo assim Foi o que eu falei O nosso intuito é pegar o level 1950 Porque aí que tá a graça Eu não vi muita graça não Mano Eu acho que a gente deve tá Eu acho que a gente tá umas 4 horas o pano Sem parar No mínimo Por aí, rapaziada Tipo assim Esse vídeo Agora pra vocês terem noção É 8h43 E esse vídeo é pra sair às 9h Então tipo assim Eu não sei nem se ele vai sair no horário certo Até porque tipo assim Eu tô há muito tempo pano O Nicolas também tá há muito tempo pano E meu Deus do céu Tá coisa tipo assim Coisa de louco, velho Coisa de louco mesmo Tipo Pô O negócio tá Tá doido demais E cara Pelo menos assim É Eu consegui Cumprir com o meu objetivo, né Que o meu objetivo com vocês Era sobre isso É Era pegar esse level 1900 Cara Ô Nicolas Quanto de money tu tá? 22 milhões 22 milhões Quanto você acha que eu tenho? Uns 40 Eu tenho 33 milhões Ah é Não foi tão longe não Eu tenho 33 milhões Cara É bastante, velho É milionário Joãozinho o rico É Eu não sei o que eu vou fazer com todo esse dinheiro Guarda na poupança É Mas vou guardar na poupança pra quê? Ah Não sei Ficar girando fruta É Aí sim E cara Tipo assim O que foi mais engraçado É que o Nicolas tava girando fruta E veio a sol pra tu, né Aham Olha essa do menino Não É Ele perguntou se eu não queria ela Eu falei Não É sua Você pegou E tal Até porque eu já Eu já experimentei Falei pra ele Ah Experimentei tu Depois tu vê Sei lá Faz o que tu quiser fazer E mano Caramba, velho Nem acredito que eu consegui, cara Cumprir essa meta E tipo assim Já parou pra pensar Que falta 250 levels Pra gente chegar no máximo? Quanto? 250 Então é Daqui a pouco É Antes Antes Se dizer bem a verdade Estaria faltando Pra mim, né Que eu tô 1953 53 Estaria faltando 47 levels Oxi É A gente passou muito rápido Então Porque tipo assim Quando O Bloxfruit atualizou Pro update 1.16 É O Pera Não Pro update 15 Eu tô confundindo Com o Minecraft Mas quando atualizou Pro 15 O level máximo Era 2.000 Aí atualizou Pro 16 Veio os Bones E a ilha do Da caveira lá Sabe aquela ilha Que parece um barco Uhum Aí veio pra level 2.100 Aí agora Com essa atualização Veio pra 2.200 Eu acredito que Com as próximas partes Das atualizações Vai vir mais Level máximo Por aí, hein Doido senhora É Coisa de doido Mas gente Eu posso Eu posso Tipo assim Vamos dizer Já confirmar Que Nicolas já Onde você tá fazendo Missão Fríbulas? No mesmo canto Eu não sabia Quando é que Tem terminado aí Não, não, não Vem pra cá Uai, aqui eu já tô Na outra missão Já Pera, pera, pera Então Tô terminando aqui Cadê tu? Tá tu Tô aqui em cima Tô indo aí Te resgatar Ô Zé Chulé Tu sou o patrocínio Menino Menino Tá tentando E quanto de maestria Cê tá no No Electric Cloud 505 Eu já tô no 600 Faz tempo Ó, vem pra cá Me segue Siga aqui Siga-me 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 É o seguinte Cê lembra que você tem Mink, viu Só pra dar aquela avisada Não, mas relaxa Relaxar, né Bobeira É, pô Aí é aqui, ó Atravessou a montanha Só pegar a missão aqui E vim derrotar esses carinha aqui Bom Mas é isso, gente Já vamos considerar Que o Nicholas também Pegou 1950 Então podemos dar Desafio concluído E ó Já vale lembrar, mano Que se você ainda não deixou o like Deixa o like Pra ajudar a gente Não se esquece de se inscrever no canal Que é muito importante Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E VAMOS